Vamos de informação, vamos falar de coisa boa? Vem pra cá, gente, porque ó, na cidade de Governador Eugênio Barros, o prefeito Chiquinho do Banco, lá da primeira dama, Lucineide Ribeiro, fizeram a entrega de mais de 7 toneladas de peixe fresquinho da hora. Gente, o prefeito acompanhou desde a retirada dos peixes lá do criatório até a entrega na porta, na porta da população. Confira comigo na tela do balanço. Na manhã desta quinta-feira, dia 28, a Prefeitura de Governador Eugênio Barros, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, realizou a tradicional entrega de peixes para a população. O prefeito Chiquinho do Banco fez questão de participar desde a retirada dos peixes do criatório para garantir peixes frescos na mesa da população. Foram mais de 7 toneladas de peixes que foram distribuídos para famílias em situação de vulnerabilidade social. A felicidade estava estampada no rosto de cada pessoa que recebia o alimento. Todos os anos o prefeito dá para nós. Nosso prefeito está bom demais. Obrigado, Chiquinho do Banco. Você é uma pessoa muito especial. Tem hora do meu coração para pagar aluguel. Chegou na boa hora, gostou? Está bom demais. Está bom demais. Está beleza. Está bom demais. Dá uma beleza para nós. No dia de hoje está beleza. Está satisfeito com isso aqui. Viu? É um prazer. Só em mim é de ser prefeito, pelo menos é um prazer. Bom demais. Todo tempo eu recebo. Todo ano eu recebo. O prefeito nota mil, não é nem dez, é mil. A ação aconteceu na sede e na zona rural e contou com a participação dos vereadores da base do prefeito Chiquinho do Banco. Milhares de famílias foram beneficiadas recebendo o alimento em suas casas. Quem participou da entrega dos peixes parabenizou o prefeito Chiquinho do Banco pela iniciativa. É uma satisfação muito grande estar participando desse evento, junto com o prefeito Chiquinho do Banco. Eu só tenho que agradecer a Deus e a ele, ele contemplando mais de sete mil famílias com a entrega desses peixes, fazendo família feliz nesse tempo de Páscoa, que é momento de paz, de amor, junto com esse povo maravilhoso e essa equipe maravilhosa que estamos aí, junto com o prefeito Chiquinho do Banco. Parabéns, prefeito. Aqui já é cultura, já faz parte do nosso cotidiano. Todos os anos a gente está distribuindo peixe para a nossa população. Parabéns ao nosso prefeito por estar olhando com carinho, valorizando o nosso povo e o nosso produtor local. Ao lado da primeira dama, Lucineide Ribeiro, o prefeito Chiquinho do Banco esteve de casa em casa, fazendo a entrega dos peixes e desejando a todos uma feliz Páscoa, mostrando o compromisso com a população e a valorização do produtor local. E já é tradição aqui no nosso município e eu não vou deixar cair essa tradição. Nós estamos valorizando o produtor local, aqui a gente compra peixe na localidade para servir nosso povo do município. Para mim é uma felicidade muito grande de levar comida na mesa da nossa população, dos nossos municípios. E eu quero dizer para o nosso povo que, como é uma tradição do município, e eu não vou deixar cair. Todo tempo, todo ano, nós vamos botar comida no mesmo povo. Muito peixe na Páscoa do nosso povo do município de Rio de Barro. E eu desejo a todos uma feliz Páscoa. Que Deus abençoe a todos. A entrega das sete toneladas de peixe reforça o compromisso da gestão Chiquinho do Banco em promover o bem-estar e a solidariedade entre as famílias de governador Eugênio Barros, proporcionando um momento de alegria em meio às dificuldades enfrentadas no dia a dia da população. A gente vê a felicidade da população, a felicidade das pessoas que participaram desse momento e a felicidade do prefeito Chiquinho do Banco em poder proporcionar esse momento de felicidade e alegria para todos ali da cidade de governador Eugênio Barros. Olha só, gente, ó. O prefeito foi lá ajudar a pescar o peixe, a tirar o peixe mesmo do criatório e depois saiu entregando aí, ó, em todas as ruas do município, na zona rural também, né, pessoal do povoado Canaã, Cacimbão, Vila Socorro, Axixá, Bom Lugar, todas essas povoadas também receberam aí nas suas casas o alimento, o peixe e puderam aí saborear, né, nesse momento tão especial que é a Semana Santa. Parabéns ao prefeito e parabéns a toda a população por ter um prefeito com tanto compromisso com o povo. Parabéns ao prefeito e parabéns.